Voltamos, uma linha que eu gosto bastante, são linhas que você não tem que furar a parede, esse apartamento é alugado, tem no contrato que você não pode furar a parede, ou então, você quer mudar depois de lugar, não sabe se tem um cano, um conduíte passando atrás, acaba estragando a parede, quer mudar de lugar depois, eu gosto muito de linhas, olha que bacana essa prateleira, tanto para o quarto das crianças, para banheiro, para onde você quiser colocar, para a cozinha, você coloca, ele é adesivo, então você pode colocar com toda facilidade, depois de 24 horas está 100% com todo o peso, mas já pode usar agora, a partir de já, olha que legal, R$ 39,90, linha Bud, é bem legal, tem também porta papel higiênico, também adesivo, são vários modelos que estão chegando, chega e termina muito rápido, e ventosa também, olha que legal, as linhas ventosas são muito bacanas, são várias linhas em ventosa, com toda a qualidade, também adesivo, olha que legal essa linha, é aquele dispenser para você colocar o arroz, o feijão, a ração dos bichinhos, do gatinho, do cachorro, é prático, fica ali na cozinha, deixa na posição que você quer, ou na, se for dos bichinhos, pode deixar na área de serviço, ou na cozinha, você aperta o botão, já sai a dosagem certa, tem que abrir pacote de plástico, é bem legal essa linha toda, e os espelhos, falando em ventosa, nós temos os espelhos, aquele com luz, que é bem bacana, eu tenho a opção de camplir até 10 vezes, é sensacional, é muito prática essa linha, espelho, camplir 10 vezes, com luz, ventosa, que você pode colocar onde você quiser, 10 parcelas, de R$ 9,90, e se você quiser colocar, às vezes, um quadro, um relógio de parede, quiser colocar, olha que peça bacana, aguenta muito peso, é muito legal essa linha, e adesivo também, você coloca na parede, depois você tira o aquário que você quiser, e esse aqui é com parafuso, olha, tem parafuso e a porquinha, você pode colocar um monte de coisa, você vai encontrar aqui o par, aqui na Design Gallery. Toda a linha de frigideiras, daquela menorzinha, para um ovo, que você vai encontrar aqui na Design Gallery, aquelas maiores, profissionais, as omeleteiras também, de um lado, para fazer o omelete com toda a facilidade, claro, tudo com a categoria A do Inmetro, tudo testado e aprovadíssimo pelo Inmetro, as linhas, olha que legal, essa linha está bem bacana, a linha Premium, com aquela linha do fundo, a Sinox, para você utilizar em todo tipo de fogão, inclusive fogão em indução, as linhas de Portugal também, linha Jomaf, completíssima, você vai encontrar, o tamanho, o modelo que você quiser de panela frigideira, você encontra aqui na Design Gallery. Olha que legal, é aquela Air Fryer para forno, como assim? Dá para você utilizar, fazer o frango, você fazer a comida que você quer, batata frita, pega aquela pré-congelada, pré-frita, você coloca, é bem bacana, dá para fazer no forno como se fosse uma Air Fryer, você vai encontrar em A Sinox, tem as duas peças, aqui a grelha para você utilizar e a bandeja para não cair nada no seu forno, 10 parcelas de R$ 9,90, terminando muito rápido essa linha, aqui também, olha essa peça, olha a qualidade que tem essa linha, a sadeira com grelha também, com antiaderente, você vai encontrar aqui na Design Gallery, é as panelas que você imaginar, você encontra, que aquelas linhas com estilo do cobre, olha que peça bacana, com os cabos em metal, aqui é o conjunto todo, vem todas as panelas, nossa linha Belga, que é um sucesso de venda, você vai encontrar, para topos de fogão, inclusive fogão a indução, você encontra, linha Tramontina, você vai ter as linhas com antiaderente cerâmico da Tramontina, as melhores linhas da Tramontina, também Tramontina, linha Itria, sensacional, com fundo em A Sinox magnético, para todo tipo de fogão, inclusive fogão a indução, os cabos você pode colocar e tirar a hora que você quiser, para levar a mesa, inclusive levar ao forno, é muito prática essa linha, as tampas especiais, para levar a geladeira também, as linhas da Brinox, essa aqui é bacana, a linha Sirius Brinox, é sensacional, os cabos, com esse estilo aqui, olha que bacana, é soft touch, é muito agradável, e a linha toda, as tampas flat, o estilo madeira, que é bem legal, fundo em A Sinox magnético, aliás, quase todas agora estão vindo com fundo em A Sinox magnético, é mais eficiente, não deixa empenar a panela e vai para o torno de fogão, inclusive fogão a indução, as linhas todas Brinox, olha que bacana, toda a linha, é completíssima a linha, linha Jomaf, quiser o conjunto da Jomaf, você também encontra com preço muito bacana, panela maior, panela média, panela menor, a parte também, você vai ter aqui a frigideira, você vai ter também a leiteira, é bem bacana, linha Jomaf, você encontra aqui na Desanelhas, panela que você quiser, inclusive, panela de pressão, se você quiser as linhas Brinox, você vai encontrar aqui também, essa é muito bacana, porque os cabos são soft touch, extrema qualidade, extrema segurança, o antiaderente é cerâmico, difícil encontrar, panela de pressão com o antiaderente é cerâmico, e o fundo em A Sinox magnético, para todos os fogão, inclusive fogão a indução. O negócio que não pode faltar em casa é pote, aliás, eu tenho muito pote, adoro pote, os melhores potes, você vai fazer o feijão, você faz no dia de semana, depois você guarda nos potinhos, vai pegando em casa, a hora que você quer fazer, descongela no micro-ondas, é prático, é fácil, isso aqui é muito legal, né? Vidro boro-silicato, até 400 graus, de temperatura, diferença de temperatura, é bem bacana, pode levar o congelador, tirar do congelador, levar o forno a gás, o forno elétrico, o forno de micro-ondas, tem uma tampa de vedação, que é perfeita, é sensacional, medação em silicone, que é muito bacana essa linha toda, e a partir de R$19,90, tem muitos tamanhos e muitos modelos, os potes em vidro boro-silicato, que chega, termina muito rápido aqui na Design Gallery, também a linha Easy Lock, toda a linha Flip Bono, é bem bacana, essa linha é completíssima para você, você abre com uma mão, com uma mão, você fecha com toda a facilidade, é muito prático, eficiente, você vai encontrar toda a linha Flip Bono, as linhas dos potes da OU chegaram, mais, tinham acabado todos os modelos, chegaram mais, está bem bacana essa linha toda, prático você utilizar em casa, é bem bacana, já tem os tamanhos certos, uma peça bem legal, aliás, toda a linha, viu, você vai encontrar muita peça bacana, desde meleira, as meleiras de vários modelos, vários tamanhos, os potes para armazenar geladeira, uma tendência hoje é ter esse estrado embaixo, para não pegar umidade, aliás, você imaginar de produtos com esse estrado embaixo, é bem bacana, para ovos também, são vários modelos, você vai encontrar, um modelo mais bacana que o outro, e as jarras também, as garrafas para porta de geladeira, essa aqui é o lançamento, isso aqui é bem legal essa linha, porque ela tem aqui essa divisória para você coar, se você quiser, um lugar para você colocar também, se você preferir colocar a colher, você coloca, e é vidro, boro, silicato, olha que peça bacana, está chegando, termina, porta de geladeira, tem várias garrafas para porta de geladeira, se você quiser as linhas em vidro, que são as linhas em vidro, em vidro, boro, silicato, algumas também, ou se você quiser em acrílico, mas é o acrílico, não é acrílico, é acrílico de verdade, aquele que você utilizar com toda a fase, quase cristal, mas é uma jarra com muita resistência, quiser bico de jaca, também chegou para a gente, quiser as da Wolf, do cavalo marinho, que chega, termina, muito rápido, temos o menor preço dentro do cavalo marinho, e aqui também, olha que legal, os copos, os copos em acrílico, acrílico de verdade, são copos fantásticos, você vai ter, as linhas todas, você vai encontrar aqui, ah, o copo moeda chegou mais, o copo moeda chega, termina muito rápido, tem o baixo, tem o alto também, são muitas, copos e taças também, aí eu quero taça para vinho, quem tem barco, tem criança em casa, piscina principalmente, eu quero tomar uma cerveja na borda da piscina, tem que ter a taça para cerveja, de acrílico, então, se quebrar, não tem problema nenhum, ela não vai quebrar praticamente, se quebrar, não vai ficar os caquinhos, como o vidro ou o cristal ficariam, você vai usar toda a linha em acrílico, aqui na Design Gallery, olha que bacana, aquela mini batedeira, USB, olha que legal, 20 watts de potência, faz muita coisa, tem o chantilly, a clara em neve, o omelete, você regula aqui, a velocidade que você quiser, é bem bacana, você pode trocar, vem dois tipos de batedores, olha que peça legal, recarrega no USB que é bem legal, olha, aí você coloca e faz, regula aqui a velocidade que você quiser, e se você quiser, e é muito legal, você pode usar como mini processador, olha que bacana, e sabe quanto tudo isso aqui, tem tudo junto, e um preço muito legal, 10 parcelas de R$ 9,90, se quiser um mini processador manual, nós temos um cordinho, aliás, que chega desse aqui, termina muito rápido, R$ 39,90, com três lâminas em aço inox, e esse é aquele que corta muito bem, e também o mini mixer, aquela linha para o espumador, olha que bacana, é uma peça bem bacana, também você vai encontrar aqui na Design Gallery, para você mexer as caldas, as sopas, olha que legal, na panela, você coloca, tem três velocidades também, é muito bacana, Easy Crazer, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e também, isso aqui eu gosto muito, isso aqui são aquelas espátulas em aço inox, você usa para tudo em casa, cortar a massa, você cortar os legumes, as verduras, eu uso para tudo isso aqui em casa, em aço inox, R$ 19,00, e aquela graduada, que é bem bacana, também as linhas do moedores, moedores para pimenta, para sal, e é fantástico, isso aqui é aquele moenda em cerâmica, regulagem fácil, é muito prática essa linha, você vai ter todos os tamanhos, chegou o novo agora, com a parte de cima em rosé gold, e R$ 39,90, um preço muito bom, uma qualidade fantástica, também as linhas para você cortar, olha que legal, os cortadores todos, para batata, você corta tudo com toda facilidade, são os mandolins mais modernos, novos que você vai encontrar, também, porta-tempero, você vai encontrar, esse aqui são aquelas com várias cores diferentes, todo magnético, você coloca, é muito prática essa linha, e aqui, aquele individual, aí eu quero colocar na porta da geladeira, colocar no lugar que tenha metal, é magnético, você coloca, e você vai ter toda a linha dos porta-tempero, e depois você usa, porque tem aqui a regulagem, você tem saída maior, menor, é bem bacana, R$ 9,00, em aço inox, o porta-tempero magnético, toda aquela linha estilo Murano, aliás, nós fomos na fábrica, é uma peça muito bem feita, são peças artísticas, realmente, cada uma com uma qualidade incrível, você vai encontrar toda a nossa linha, inclusive a Santinha também, que está muito bacana, essas linhas com esse estilo Murano, com uma qualidade incrível, olha que bacana, olha aqui as linhas, lindos isso aqui, os vasos todos, os potes todos, essa aqui, 10 parcelas de R$ 29,00, um tamanho muito bacana, essa linha está terminando muito rápido, linha Wolf também, o centro de mesa da Wolf, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e aqui que eu peguei, olha que legal, elas são luminárias, você coloca a vela aqui dentro, olha que peça bacana, e aqui você vai ficar todo fracionado, a iluminação da vela, fica muito bonito, R$ 99,09, e esse aqui com as folhas também, olha que peça bacana, também você colocar a vela, com o vidro que você colocar a vela, você também vai encontrar, aqui na Design Gallery, aliás, as linhas todas, você vai encontrar bajur também, com a base em cristal, as linhas da Wolf para sobremesa, são vários, você vai encontrar, e os talheres, aliás, esses faqueiros, aqui são faqueiros, aproveite, que chega, termina muito rápido, tem vários modelos, são os faqueiros Design Gallery, olha que bacana, nós escolhemos a dedo, realmente, para você ter a melhor linha, com 24 peças, a maioria com 24 peças, e o menor preço, 10 parcelas, R$ 19,90, na caixa de presentes, melhores faqueiros, você encontra aqui na Design Gallery, eu não devia estar mostrando ainda, nossa linha de Natal, estou mostrando aqui o showroom, ainda não está pronto, vou ver quando você estiver vendo já o vídeo, já esteja pronto, mas, estamos montando toda a linha, as melhores áreas, vai haver um espaço inteiro, nas duas lojas, tanto na Azedra do Sudareca, como na Marichal do Odoro, com as linhas de Natal, olha que está chegando para a gente, linha Disney, claro, toda a linha licenciada a Disney, a Mini, o Mickey, e o detalhe, vejam, comparem os preços por aí, você vai ver que é o melhor preço, do Brasil, já estamos vendendo muito, inclusive no site, aproveite as linhas, vou mostrar para vocês, porque é bem bacana, Mickey, também Mini, Pluto, olha que legal o Pluto, e com som, eles tem som, é bem bacana essa linha, linha Pluto, e o que é legal, também os ossinhos, você colocar aquelas árvores de cachorrinho, com o Pluto, já já vai estar pronta aqui na loja, vai ter os ossinhos de pelúcia, vai ter também as bolas todas, de patinha, vai ter as fitas todas da Cromos, olha que legal, linha Cromos, dos ossinhos, são muita coisa legal, os papais noel, olha que lindo isso aqui, perfeito, um mais bonito que o outro, é perfeição, olha os detalhes, você vai ver, são perfeitos, toda a linha, os papais noel estão lindos, aqui na Desarela, vai ter guirlanda, tem muita coisa legal, aqui na loja, estou aproveitando aqui, para mostrar para vocês, uma árvore, sem nenhum enfeite, mas são aqueles galhos, perfeitos, parece, galho é injetado, galho a galho, é perfeito, são 1.688 galhos, e tem os galhos internos também, que são aqueles tradicionais, para você prender, prender as bolas, prender tudo, ele tem o arame, para você prender, são os galhos tradicionais, que ficam por trás, e para a parte de fora, esses galhos perfeitos, aproveitando para mostrar para vocês, uma árvore, ainda sem nenhum enfeite, mas é sensacional, as melhores árvores, você vai encontrar em todos os tamanhos, aqui na Design Gallery. Eu não resisti, os pratos de Natal, estão lindos, são vários modelos, olha que legal, um modelo mais bonito, que o outro prato de Natal, claro que suplá também, tem os lançamentos, que você vai encontrar, aqui na Design Gallery, tudo de Natal, as xícaras, olha que legal, as xícaras, que lindas, toda a linha aos pires, que lindos decorados, muito bonitos, tem para café, deixa eu pegar esse aqui, para vocês verem, olha que lindo, esse prato, olha esse prato, que lindo, olha que bacana, os passarinhos, olha que peça linda, também para Natal, toda a linha de pratos, linha completíssima, para você, Natal, você vai ver cada loja, com espaço de Natal, vai ser o melhor Natal, da história, você vai encontrar tudo, aqui na Design Gallery, olha que legal, para bolo, para torta, é cortador e pegador, uma peça bem inteligente, corta o tamanho certinho, você vai ter toda a linha também, das linhas dos utensílios, aqui na Design Gallery, são muitos modelos, saca rolha, são várias linhas, inclusive aquelas linhas da Wolf, olha que legal, Wolf Gourmet, aquelas linhas, para você não ser furar a rolha, é bem bacana, nos tradicionais, também são vários modelos, para alho também, aliás, uso todos na minha casa, aqui, espreendedor de alho, é sensacional, você vai encontrar aqui na Design Gallery, as linhas todas para caipirinha, as tábuas de caipirinha, socador em aço inox, que é socador em madeira, nós temos também, as linhas todas, termômetro, termômetro, a laser, aquela linha é bem bacana, para você saber a temperatura, que está, por exemplo, na geladeira, que está no forno, é bem legal essa linha toda, os raladores, são vários modelos, essa linha está bem bacana, e são muitos lançamentos, que você vai encontrar aqui na Design Gallery, isso é de casamento, chá bar, chá de cozinha, você faz a sua lista com toda a facilidade, os convidados pagam o menor preço, e os noivos, vão ganhar 10% da lista comprada, em produtos, tem novidade, todos os dias para você, nosso site completíssimo, aliás, muita coisa legal, nosso site, dgpresentes.com.br, e não duas lojas, nós vamos gravar aqui na Marechal, Deodoro, número 98, Coração do Gonzaga, muitas vagas, para você, também, na Zévedo, eu sou André, número 3, próxima Conselheiro Neves, e você pode ver esse vídeo, e os anteriores, no YouTube, basta colocar a vitrine em Design Gallery. Marechal.